Por que que eu não jogue a Tagaraça? Nada... Porque eu não tô um level eu tô falando... Que eu tenho que passar... Uma extreme demon rated Pra ser minha centésima demon Pra ser o Shadow E a Tagaraça não é rated? Não! Só que tem que ser cabuloso, entendeu? Porque é centésima demon E a Tagaraça não é cabuloso